Com os olhos cheios d'água, Dona Silva faz um pedido desesperado. Só Deus tiver misericórdia da vida dele, Deus tem misericórdia da vida dele. O marido dela, Jairo Patrício da Silva, de 67 anos, foi atropelado na Avenida Paraguaçu, no bairro Paraíso, em Anápolis. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do acidente. O motorista do caminhão entra na avenida, perde o controle da direção, sobe a calçada e acerta o idoso que estava na rua. O veículo ainda atinge o poste e derruba o muro de uma casa. A imagem que estava sendo gravada para logo em seguida. O equipamento parou porque estava no muro desta casa. O veículo, além de derrubar toda essa estrutura, só veio parar aqui, no quintal. E o impacto foi tão grande que tijolos e vigas chegaram a se chocar aqui, ó, na parede da casa. De acordo com as investigações, o caminhão era dirigido por um jovem de 18 anos, sem habilitação. Ele estaria com o uniforme de um supermercado da região, a quem pertence o veículo. O motorista teria dito à família que foi desviar de um cachorro que estava na rua e acabou atropelando o idoso. Momentos antes do acidente, seu Jairo disse para a esposa que ia no mercado ver o preço da carne. Pouco tempo depois, a mãe e a filha ouviram de casa um barulho bem alto. Assustadas, elas correram até outra rua para saber o que era. Ao chegarem lá, seu Jairo estava caído no chão. Ele tinha acabado de ser atropelado. Ele estava com um corte muito grande na cabeça, sangrando muito. Já estava tudo aqui assim nele, já estava roxo. A perna dele aqui estava muito inchada já. As costelas dele parece que já tinham inchado bastante já. Foi questão de segunda, a gente chegou lá, ele já estava todo deformado, sangrando muito para a boca, para o nariz. O neto também chegou a tempo de ver o avô caído no chão. A gente tem que agradecer primeiramente a Deus e segundo o bombeiro que não estava de serviço no dia. E ele e a esposa dele, na mesma hora, se foi lá, ficou com o meu avô segurando ele. Na hora que ele deu as duas convulsões, ele, graças a Deus e ele, ele conseguiu voltar. Meu avô, ele ficou ali com ele todo momento. Mas o momento foi muito desesperador, sabe? A gente não sabia o que fazer, a gente queria pegar o carro para levar ele para o hospital, porque ele estava ali no chão jogado como se fosse um cachorro, sabe? Seu Jairo foi encaminhado em estado gravíssimo para o Hospital de Urgências de Anápolis. Fraturou a bacia, algumas vértebras, teve os rins atingidos e passou por uma cirurgia. Ele está entubado na UTI da unidade. O muro lá já está sendo consertado, já está quase todo pronto. O carro dele que tem seguro já vai ser consertado e a vida do meu esposo.